Olha que lição de vida! Uma formiguinha carregando uma folha. Gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia de meditação semanal. E semana passada não teve essa meditação. Não sei se vocês perceberam. Mas quem gosta percebeu, né, gente? Sempre tem alguém que percebe quando não tem. E não teve, gente, porque o meu celular, eu sei que vocês já sabem, ele tá com defeito. Eu não tenho computador, não tenho outra coisa, uma outra maneira de postar os vídeos. É pelo celular mesmo. E aí, o que acontece? Quando ele tá muito ruim, não tem como eu gravar, sabe? Não tive como gravar. E não tive... Depois eu gravei ainda. Aí não tive como postar. Meu celular ficou doido, parou tudo. E aí excluí os vídeos por ele mesmo. Gente, apagou os vídeos que eu tinha gravado. O vídeo da meditação. Aí não deu pra me postar. Enfim, gente, foi isso que aconteceu. Mas estamos aqui pra mais uma semana. Porque, né, tudo começa novamente. Gente, tudo de novo. Então, se não teve naquela semana é porque realmente não era pra ter. Mas nós estamos aqui pra meditar hoje num versículo que fala sobre coragem. Eu digo assim, que fala sobre pra gente ter coragem na vida. Se você tá desanimado, se você tá desanimado, se você tá com preguiça, essa palavra é pra vocês. Tá em Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Fala assim, vai ter com a formiga. Ó, preguiçoso. Olha para os seus caminhos e seja sábio. Gente, que palavra maravilhosa. Essa palavra falou comigo essa semana. Quando eu tava na casa da minha mãe e eu tava olhando as formiguinhas trabalhando. E eu me lembrei desse versículo, sabe? E eu pensei assim, que versículo verdadeiro. Porque as formigas, elas são muito sábias. Elas trabalham, trabalham, trabalham sem preguiça. Não tem aquela coisa que a gente tem de deixar pra amanhã, sabe? Eu digo que falou comigo a palavra porque eu tava precisando de um despertamento, assim. Tem muitas coisas que eu tô precisando resolver. Coisas minhas particulares, né? Da minha vida que eu não compartilhei com vocês. Que eu tô precisando resolver. E eu fico adiando, deixando pra depois. Eu fico, ai, agora não, sabe? Desanimada. Com preguiça mesmo. Essa é a palavra, preguiça. Porque tem coisas que a gente não tá afim de resolver hoje. Aí deixa pra amanhã, deixa pra depois da manhã e tal. E termina nem resolvendo. Tem coisas também que a gente termina perdendo de participar. Por preguiça, por desânimo. Enfim, gente. A gente deixa de viver a vida como ela é. E quando a palavra fala assim. Olha para os seus caminhos. Para os caminhos da formiga, no caso. Peraí que a Ilô tá pulando aqui, tá bagulho. Então, gente. Quando a palavra fala. Vai ter com a formiga preguiçoso. Olha para os seus caminhos. Para os caminhos da formiga. E seja sábio. É isso que a gente deve aprender. Olhar para elas e ver o que elas têm para nos ensinar. Que mesmo nos dias que aparentemente está muito, assim, impossível. As adversidades. Mesmo nos dias de adversidade elas estão lá trabalhando. Teve um dia que na casa da minha mãe estava chovendo. Chovendo, chovendo bastante. E tinha um lugarzinho, assim, seco. E elas estavam carregando a folha. Mesmo com aquela chuva toda. Então, assim. Elas não vêem tempo bom, tempo ruim. Eu sei que no inverno elas não trabalham. Mas não tá no inverno. Só foi uma chuvinha que deu, né? E aí elas não queriam saber. Estavam lá. Todos os dias elas estão lá trabalhando. Fazendo a sua parte. E é em conjunto. É em união com os irmãos. Há várias semanas eu tô batendo nessa tecla aqui nesse canal. Falando sobre união. Que nós devemos ter união com os nossos próximos. Com os nossos irmãos. E a formiga também nos ensina isso. Não só a ter coragem na vida. A ter ânimo na vida. Mas a também ter união. Porque ela faz tudo em conjunto. Tudo dependendo da outra. Esperando pela outra. E isso é muito, muito importante pra nós. Essa lição é uma lição muito antiga. Que muitos sabem. Já passaram geração em geração. Não é uma coisa única. Exclusiva da Bíblia. Claro que a Bíblia é o que eu sigo. É a palavra de Deus. Pra mim é a regra de fé e prática. Então eu agradeço muito a Deus por ter deixado esse conselho pra mim. Veio na hora certa. Veio no momento em que eu tava precisando mesmo. Tomar, sabe? Aquele empurrão assim. Que eu vi que eu tô muito paralisada em algumas coisas. Eu tô precisando de mais ânimo. De mais força. De mais coragem. De mais trabalho. Sabe? Realizar mais e falar menos. Porque muitas vezes a gente fica falando que tem projeto A, projeto B. Que é fazer tal coisa, tal coisa. Mas a gente não vai atrás. Não corre atrás. Não planeja. Não age. Fica só planejando, sabe? E a gente precisa de ações pras coisas darem certo. A gente precisa trabalhar um pouquinho hoje. Um pouquinho amanhã. Pra depois a gente olhar e ver que tá todo o conjunto realizado. Foi tudo que a gente fez. Ver todo o nosso esforço e ver que valeu a pena. Porque quando a gente se esforça, sempre vale a pena. Amém? Esse é o recado que eu quero deixar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. E até o próximo vídeo.